Olha que questão legal para a gente resolver hoje! Pausa o vídeo, tente fazer e coloque nos comentários qual foi o resultado que você conseguiu chegar! Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática, então já chega no vídeo deixando seu gostei para fortalecer o canal e compartilha esta aula com todo mundo que você conhece! E se ainda não é inscrita ou inscrita, por favor, se inscreva e vem com a gente resolver essas questões muito interessantes de matemática! Vamos lá! Se x mais 1 fatorial é igual a 3x fatorial, então x é igual a... É claro que podemos pegar esses valores e ir testando 1 por 1, colocando no lugar do x, para essa equação aqui continuar sendo verdadeira, então a equação é uma igualdade, o primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro, então o resultado daqui tem que ser igual a esse resultado aqui, claro que podemos! A gente já está aqui, né gente? Vamos pensar um pouco, vamos tentar resolver sem substituir os valores? Vamos lá! Seguinte, entre o 3 e o parênteses não tem nenhum sinal, quer dizer que tem um sinal de vezes ali, ok? Ok! Então pelo método prático, esse x fatorial está multiplicando 3, o 3 está multiplicando x, podemos passar esse x fatorial para o primeiro membro da igualdade, não podemos? Podemos! Ou podemos dividir por x fatorial aqui e dividir por x fatorial ali, porque tudo que eu faço de um lado é igualdade, eu devo fazer do outro lado, mas a gente tem um método prático, vamos utilizar ele, que fica mais simples, né? Então eu vou repetir aqui, x mais 1 fatorial é igual a 3x fatorial. Esse x fatorial está multiplicando pelo método prático, eu posso passar dividindo, então vai ficar assim, x mais 1 fatorial dividido por x fatorial igual a 3. Só que o seguinte, o meu objetivo aqui vai ser simplificar esse x aqui, cortar ele, só que eu tenho que arrumar um jeito assim que seja matematicamente correto para a gente poder simplificar. Mas veja, não é fatorial? O fatorial de um número é nós multiplicarmos esse número pelos seus antecessores naturais até chegar no número 1, não é? Vamos aqui no cantinho, por exemplo, 4 fatorial, eu vou fazer 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? Certo, que é o mesmo que eu fazer assim, 4 menos 1, 3, 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1, né? Pelos seus antecessores, para a gente calcular o antecessor de um número natural é só subtrair de 1. Então aqui, como tem x mais 1, se eu subtrair 1, não vai ficar x? Vai, e é isso que a gente vai fazer. Então, olha, vamos continuar aqui. Eu vou fazer x mais 1, vezes x fatorial. Utilizando o mesmo raciocínio daqui, 4, 4 menos 1, 3, 3 menos 1, 2. Então aqui, x mais 1, menos 1, x, ok? Tranquilo? Dividido por x fatorial, igual a 3. Deu no que eu queria, simplificar esse x fatorial com esse x fatorial. Ótimo! Aqui no denominador não ficou ninguém, quer dizer que é 1. Mas como é 1, nós nem precisamos colocar. E o que sobrou aqui? x mais 1, igual a 3. Uma equação do primeiro grau tranquilíssima de resolver. Pelo método prático, o 1 é positivo, troca de lado, fica negativo. Então vai ficar x igual a 3 menos 1, que é o mesmo do princípio da equivalência. Colocar menos 1 aqui, colocar menos 1 aqui, para a balança continuar em equilíbrio. Se eu coloco menos 1 aqui, o 1 vai sumir. Nós vamos simplificar. Se eu coloco menos 1 aqui, vai ficar 3 menos 1. Então o x é igual a 2. Resposta correta é a letra D, de beleza! Mas se quisermos verificar se realmente acertamos a questão, vamos substituir. Já estamos aqui? Vamos ter certeza do que a gente fez. Vou repetir a equação aqui. x mais 1 fatorial, aqui é rapidinho, vezes x fatorial, 3 vezes x fatorial. Quanto que vale o x? Vale 2. Então vamos colocar aqui. 2 mais 1 fatorial, igual a 3 vezes 2 fatorial. 2 mais 1, 3. Então aqui deu 3 fatorial. E aqui deu 3 vezes, 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. 3 fatorial é 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Igual a 3 vezes 2, 6. Ó, que linda questão! 6 é igual a 6. Quer dizer que com certeza acertamos essa questão. A igualdade continuou verdadeira, então quer dizer que podemos colocar a letra B com certeza. Muito interessante, hein, gente? Olhando assim até parecia difícil, né? Mas a gente para e pensa e acaba desenvolvendo o cálculo tranquilamente. E eu espero que você tenha gostado da aula, tenha aprendido. E se gostou, eu peço que você deixe seu gostei, compartilhe esta aula e se inscreva aqui no canal. E se chegou até aqui da aula, coloque agora nos comentários. Eu adoro matemática! Aprende! Compartilha!